Compareceu aqui na redação do site Tribunal do Mochotó o senhor Valmir Justino da Silva contando que na região dele lá, ele, a sogra dele e várias pessoas estão sendo aterrorizadas por um cidadão lá, que inclusive é um PM reformado. Ex-policial. É, é um PM reformado. E aí a gente vai ouvir o que é que esse cidadão está fazendo lá. O senhor Valmir, Valmir Justino, o que é que está havendo lá? Ele está, ele está aterrorizando a vida de uma idosa, cercando os caminhos, os caminhos dela para ela não passar e ameaçando ela. Aliás, ela tem até um papel que é para ele não ultrapassar os 100 metros. Para ele não se aproximar. Para ele não se aproximar, porque ele está ameaçando ela, passando e fazendo um pouco dela e prometendo de expulsar ela da casa dela. Mas não adianta, ele se aproxima. Não adianta, ele sempre se aproxima. Não tem jeito de não se aproximar. E por que essa confusão? Essa confusão todinha é por causa do terreno. Que ele já tem a parte dele no terreno e o terreno é sem escritura e ele quer tomar, quer invadir a parte dos outros herdeiros. Até chegar à medida certa, que a largura do terreno é 70 braças de terra e ele quer invadir o terreno todinho, que é para ficar só para ele o terreno. E o que é que está acontecendo lá? Ele faz o que lá? Hoje, 5 horas da manhã, ele deu 4 tiros lá, 5 horas da manhã, para amedrontar o pessoal. Para amedrontar o pessoal. E já foi denunciado isso? Já foi denunciado, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E a mulher, eu desmanchei você com ela, eu me envolvi no problema, porque eu não aguentei ver. Ele fez a cerca lá e eu fui, arranquei as estacas. Aí ele veio da delegacia e fez um pior contra mim, porque eu interferi e ele disse que eu não tenho direito de me intrometer. Mas eu acho que eu tenho direito, porque a mulher é minha sogra. E uma sogra, para quem entende, uma sogra é mesmo que uma mãe. E a mulher já é idosa e foi levada eu e a mulher para a delegacia. E chegou lá, fizeram relatório, só escutaram ele falar, incriminando a gente. E quando a gente ia tentar se defender, eles mandavam a gente calar a boca. Não fizeram nenhuma pergunta a nós, para a gente se defender. Nem eu e nem a mulher. Aí eu fico desgostoso com esse tipo de coisa. Cadê a justiça da gente? Eu acredito na justiça. Mas para isso, para me acreditar na justiça, tem que ter alguma coisa para se fazer. Porque se deixar ele ficar fazendo isso, esse tipo de coisa com essa mulher, depois que ela morrer, eu não quero mais justiça, porque ela já morreu. Eu quero justiça enquanto ela está viva, para ele deixar ela viver em paz. E o senhor quer que essa dança chegue, inclusive, no batalhão, para que o pessoal do batalhão tenham providência? Eu quero que se desse para chegar no batalhão, eu agradecia demais. Sossego da gente é a coisa mais valiosa que tem na face da terra. E o senhor está sem sossego lá? Eu também estou sem sossego. Ele está me ameaçando, colocando gente para filmar a gente, para ver se pega a gente fazendo algum tipo de coisa. Mas, na verdade, quem está fazendo, quem está cavando o terror é ele. Ele está tido, ele anda com um revólver, ele anda com duas armas na cintura. Para intimidar? Para intimidar as pessoas. Eu digo porque eu já vi ele fazer isso. Ele fez isso dentro do meu bar. Ele andava com duas pistolas, um revólver assim na parte de trás e outro na parte da frente. E botava mais o cabo de fora assim. Eu não sei mais o que fazer. Ele fez uma cerca, ele fez a cerca, cercou assim e deixou só uma cancelinha para a mulher sair por a frente. Nem para a mulher fazer as necessidades dela, ela não tem condições de sair. Pronto. Eu quero que seja, que faça justiça. Eu quero que tire esse homem, esse homem de perto da gente, que esse homem não pode viver perto da sociedade. Vai terminar acontecendo um desgraça. Vai terminar acontecendo uma tragédia. Ou ele matando gente, ou alguém matando ele.